Cidade Alerta vai até Aparecida, no norte do estado, cidade onde o William foi visto pela última vez. Pai de quatro filhos, você se lembra, viajou com um amigo, se desencontrou com um amigo há 15 dias e desapareceu. Pai de quatro filhos. A família reclama que o amigo não está colaborando com as buscas pelo William, com informações, e agora nem mesmo esse amigo atende aos contatos do Cidade Alerta. Se você viaja com um amigo e esse amigo desaparece, você não vai ter interesse de encontrar o teu amigo? Você vai comunicar imediatamente, vai acionar a polícia, avisar a família, procurar os amigos, você vai fazer tudo o que puder. Demonstrar preocupação? Claro, claro, você vai fazer tudo o que puder para encontrar. Aparece que nesse caso não é o que está acontecendo. Vamos ver a reportagem inédita. Um amigo chama o outro para trabalhar. O destino é a cidade de Aparecida do Norte, interior paulista. O que aconteceu depois, nem a família de William Bernardino, de 31 anos, consegue explicar. Um homem que não recusa nenhuma oferta de trabalho. Pai de quatro filhos, casado há 15 anos com Raquel, irmão de Aline e primo de Bianca. Por que William não voltou na segunda-feira depois do feriado, que para ele não seria de descanso? A família de William não tem notícias desde aquele 11 de outubro, quando ele saiu aqui da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo a Mogi das Cruzes, com destino final da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Eu estou aqui com a esposa, a prima e a irmã de William. Ele que foi até a cidade de Aparecida junto com um amigo para limpar carros e conseguir faturar um dinheiro extra com isso, até porque ele estava querendo ajudar nas compras das coisas para a festa da filha de um ano. E depois daquele dia, não foi mais visto e o mistério continua. A gente vai ajudar a família nessa busca, nessa difícil procura, né? Porque vocês não sabem nem a quem recorrer, nem mesmo onde procurar direito, certo? Certo, certo. É porque ele sumiu na região de Aparecida, é o que informaram, né? E pelo áudio que ele mandou. Então, eu não creio que ele ainda esteja por lá, mas a esperança é essa, né? Porque foi lá que ele sumiu. E você que é esposa, dá para ver que você está bastante abatida, imagino que esteja aí se perguntando, né? O que pode ter acontecido com o seu marido? Como que tem sido esses dias sem ele? Ah, então. É ruim, né? Porque minha filhinha vê a foto dele, começa a beijar a foto dele. É muito ruim. Meu outro filho também, que eles já são mais grandinhos também, fica querendo saber onde está o pai deles. E a gente não sabe dizer. Não teria o que falar para eles. Não dá para falar se o pai desapareceu. Você conhece bem o seu primo? Conheço. Quando ele ficava dois dias, três dias assim, ele ligava. O estranho é que ele foi, ele não ligou. A minha tia é acamada. A minha tia fica perguntando, pode falar para mim que ele morreu. Aí eu falo, tia, eu não vou te falar uma coisa que eu não sei. Entendeu? Aí ela só chora. Às vezes ela nem quer comer, igual domingo passado, tive que dar comida na boca dela, porque ela não tinha nem força para ela poder comer. É estranho isso. Muito estranho. Bom, de qualquer forma, a gente vai seguir, então, rumo à Aparecida, para tentar descobrir qualquer informação, qualquer pista que leve ao paradeiro de William. Por que ele não voltou para casa desde aquele fim de semana, que era para ser um fim de semana de trabalho intenso? Eu vou convidá-las, então, para ir conosco aqui no carro da reportagem. Vamos, Juntas? Vamos. Chegamos agora aqui em Aparecida, no interior de São Paulo, que fica a 150 quilômetros de Guarulhos, onde William mora com a família. Naquele fim de semana, era feriado, a cidade estava lotada de turistas, e ele e o amigo dele vieram para cá para pulir os faróis dos carros. Nós vamos até o estacionamento, onde os dois trabalharam. Me acompanhem, por favor, para tentar conversar com seguranças, com pessoas que possam ter visto o William naqueles dias, sábado e domingo. Pelo menos foi isso que o amigo disse que eles fariam naquele fim de semana. E foi aqui também que ele disse que os dois vieram, né? Sim, foi aqui. Exatamente aqui no estacionamento que ele falou que estava. Vocês têm aí fotos para a gente mostrar para as pessoas que trabalham por aqui? Sim, tenho sim. Vamos tentar, então, conversar com alguém, porque é um trabalho muito difícil, é uma cidade que o William nunca tinha vindo antes, a família não conhece direito, só sabem que ele teria encontrado com um conhecido que mora também em Guarulhos, aqui em Aparecida. Pelo menos foi isso que Emerson, o amigo, informou para a família. Mas é uma outra informação desencontrada que nem mesmo vocês têm certeza se é verdade, né? Isso, verdade. A gente não tem certeza, porque ele falou que estava aqui, só que ele foi embora e meu primo não foi, isso que é estranho. A única prova que a gente tem é que esse menino ficou numa pousada aqui. Ele sim, porque a gente mandou mensagem para a mulher da pousada, ela confirmou. Só que agora meu primo não deu entrada. William, vocês não sabem se realmente teria dormido em Aparecida? A mulher falou assim que não, que na pousada só dormiu o Emerson. De sábado para domingo? Sábado, mas é para domingo. Meu primo não deu entrada. Esse cartaz vocês estão espalhando aqui em Guarulhos? Espalhou lá no centro de Guarulhos, porque teve uma moça que passou, falou que viu ele no farol e realmente lá tinha um cara que era parecido com ele, só que não era ele. Aí a gente ficou colando, a gente deu volta pelo Bosque Maia, mas nada, a gente perguntou para os policiais que trabalham lá, nada. Perguntamos para as pessoas e nada. Tá certo, você me empresta aqui, faz favor, para a gente usar, tentar mostrar aqui para o segurança da entrada do estacionamento. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou a Luísa do Cidade Alerta. Você viu este homem? Não, não vi, mas pode deixar lá no departamento de segurança, deixa uma foto lá com a gente, que é essa. Você não lembra dele no feriado do dia 12 de outubro? Não lembro. Tem certeza? Olha bem. Não lembro. A gente só deixa uma foto, continua lá no departamento de segurança. Para quem mais eu posso perguntar aqui, que trabalha aqui? Pode perguntar para as pessoas aí do shopping, né? Também deixar uma foto, continua lá no departamento. Você sabe se tem muitos funcionários, pessoas que vêm para cá trabalhar em limpeza de carros, polimento de faróis, você sabe como que é a entrada dessas pessoas? É algo controlado ou não? É controlado. Aqui dentro não pode ir para os trabalhos, a gente passa orientação para eles. É proibido, é? Pode ser uma área particular, uma área restrita, né? Deixa eu dar uma olhadinha na foto. Eu vi ele. Viu? Vi. Que dia você viu? Inclusive, ele foi na semana do dia 12 mesmo. Ele estava lá no albergue, foi encaminhado lá para o albergue. Abrigo aqui, municipal? No centro da cidade. Ah, é? É. Por que ele foi para o albergue? Então, ele estava com mochila, né? Aí a gente passou a orientação para ele poder ir para lá. Ele passou mesmo que ele estava sem residência, que ele estava de passagem aqui na cidade. Estava ele, mas um rapaz, moreno. A família dele está toda ali, eu vou passar essa informação para ele. Você sabe o endereço direitinho desse albergue para a gente ir lá? Eu passo para vocês aqui. Passa a informação. Obrigada. Então, quer dizer que o William Bernardino, que está desaparecido há 13 dias, pode estar em um albergue, em um abrigo aqui da cidade de Aparecida. O que vocês acharam dessa informação repassada pelo segurança? Uma esperança dele estar vivo. Uma esperança. Por algum motivo ele foi parar nesse abrigo e não voltou para casa. É verdade. É uma esperança, né? Tomara que seja ele. A notícia alimenta a esperança de quem não via a hora de poder encontrá-lo. A confirmação do segurança do estabelecimento, onde o William e o amigo Emerson fariam um polimento de faróis dos carros, é a primeira prova concreta para a família de que o William esteve mesmo em Aparecida do Norte. Bom, nós estamos chegando, então, agora aqui no albergue, um lugar onde o segurança do estacionamento disse que o William teria ficado, naquele dia pelo menos, para tentar descobrir se ele realmente esteve aqui, uma vez que o amigo Emerson teria dormido em uma pousada aqui de Aparecida, mas, segundo o segurança, o William teria sido encaminhado para cá. Ele estava de mochila, tinha uma muda de roupa, poucos reais, assim, alguns trocados. Venham para cá, meninas, por favor. Tudo bem? A gente está procurando um desaparecido que se chama William. Você sabe... Mostra a foto dele, é diferente daquele ali, não é o mesmo. Você sabe se ele esteve por aqui nos últimos anos? Não, não esteve. Mas eu posso estar olhando no cadastro, tá? Por favor. Pode ter dormido aqui e não ter sido... feito esse cadastro? Não, porque mesmo que ele tenha dormido, o cadastro tem. Não vai constar o número do documento, mas o cadastro dele sim. O ano completo? Sim. Pai, mãe, mãe. Só não vai ter mesmo o número, né? O documento. Bom, então, infelizmente, a notícia que a gente esperava, a gente não teve aqui nesse albergue. A gente continua nessa difícil busca aqui, junto com a família. O que você está pensando nesse momento? Que o fiozinho de esperança foi embora. Que a minha esperança era dele estar aqui. É que o William, ele não teria dormido nesse albergue porque ninguém fez o cadastro dele. E mesmo que ele não tivesse documentos, esse cadastro, o registro dele teria sido feito por aqui. E ela nos garantiu, a funcionária nos garantiu que o William não esteve aqui. Então, agora é um passo pra trás, né? É, porque era a única esperança que a gente tinha. Mas eu tive aqui em Aparecida, no domingo, com meu tio e meu irmão. Mas a gente também procurou e nada. E pra deixar a história ainda mais confusa, ainda surgiu um conhecido de William, com quem ele teria se encontrado aqui na cidade, segundo o Emerson. Só que vocês não sabem que pessoa é essa, né? Que homem é esse? Não, a gente não conhece. O Emerson falou que conhecia esse rapaz, que já tinha visto esse rapaz. Porém, na entrevista, o Emerson disse que não conhece, que nunca viu. No dia 16, o Emerson teve aqui em Aparecida, é o que ele disse. Falou que encontrou esse rapaz que meu irmão tinha encontrado no dia 12. E o rapaz falou que a William foi embora. E dando risada nos áudios. Então, eu não entendo pra onde meu irmão foi embora. William jamais perderia a festa de aniversário de um aninho da filha mais nova, que aconteceu uma semana depois do dia em que ele foi visto pela última vez. Alguma coisa muito grave aconteceu e o Emerson não quer falar. Porque não é possível, não tem como uma pessoa assumir desse jeito. Ele estava com o documento. E tinha dinheiro pra voltar pra casa, né? É, segundo o Emerson, disse que ele tinha. É muito estranho, porque ele ainda mandou áudio pra minha cunhada, falando que ele estaria no aniversário da neném. É muito estranho. Não sei o que dizer. De lá, fomos para o ponto que seria de encontro dos dois amigos. A rodoviária da turística Aparecida. A jornada continua. Aqui na rodoviária de Aparecida poderia ter sido um ponto de partida, já que os ônibus partem daqui rumo a São Paulo. William e Emerson teriam chegado até a cidade de Uber, segundo o Emerson informou a família. Mas o ponto de encontro, em caso de qualquer problema ou desencontro, seria a rodoviária de Aparecida. Infelizmente, nós não encontramos ninguém aqui no momento, né? A família vai continuar procurando. Ninguém que pudesse dar uma luz, uma nova esperança. E aí fica difícil, né? É, fica difícil, porque onde a gente achou que ele estava, ele não estava. E aqui também ninguém praticamente viu. Agora é só pedir para Deus que ele apareça vivo. William não tem telefone celular e a última mensagem de voz enviada para a irmã foi do celular de Emerson, na noite do dia 12 de outubro. Em casa está tudo bem aí, pessoal? Com vocês? Está melhor? Como você está? Você vê minha filha aí, dá um beijo nela para mim, por favor. Tá bom? Vou mandar um beijão para eles. Tchau, beijão. Vocês também não têm uma prova concreta de que o William esteve em Aparecida e que dormiu aqui na cidade? A gente não tem nada. Só o mesmo áudio que ele falou, falando que tinha chegado aqui na Aparecida. Mas eu tenho mais nada dele. E você, acha que ele esteve aqui ou não? Pelo áudio, aparentemente, sim. Mas esse sumiço do meu irmão repentino, até agora ele não dá uma notícia de nada, que é o que fica difícil. É que nem eu falei, eu não quero estar acusando o Emerson de nada. Só que eu acho que ele pelo menos deveria vir com a gente até aqui e falar de onde meu irmão sumiu. Só que ele não vem. Na versão de Emerson, o William sumiu sem dizer onde ia. Mas a família não está convencida de que a história contada por ele é verdadeira. William teria ainda encontrado um conhecido de Guarulhos em Aparecida. E a coisa que o menino fala não se encaixa uma coisa com a outra. Uma hora ele manda mensagem falando isso, uma hora ele fala que meu primo encontrou alguém, depois ele fala que meu primo encontrou várias pessoas, depois ele fala que meu primo andou andando sozinho na rua. Não encaixa. Tentamos falar mais uma vez com o amigo de William, que teria voltado à Aparecida quatro dias depois, só para procurá-lo. O celular dele só cai na caixa postal. A história contada por Emerson não é bem a verdade do que aconteceu naquele fim de semana? Sim, eu acho que não é isso que aconteceu, não. Eu acho que alguma coisa ele está escondendo. Senão ele estaria preocupado, estaria ajudando a gente a procurar, mas ele não está nem ligando. Eu acho que aconteceu alguma coisa entre eles. porque ele disse que chegaram a discutir lá onde eles estavam. Nesse fim de semana? É, ele disse que chegou a discutir em Mogi, porque ele não queria vir para cá, o William não queria vir para cá. E eles chegaram a discutir, agora vai saber se eles discutiram, se brigaram, se aconteceu alguma coisa, a gente não sabe. Tudo que a família mais quer é ter a certeza de que o William não está em perigo. É difícil, a família fica preocupada. Igual eu falei, a mãe dele, a minha tia é camada, a gente tenta lá dentro, ela fala, quando se alguma coisa pode falar, a gente não tem o que falar para ela. Então quem vê, quem souber, entre em contato com a gente, porque é muito difícil. Cada dia que a gente acorda, a gente acha que vai chegar uma notícia e nada. E cada dia que passa é um dia a menos, né? Gente, se vocês tiverem qualquer informação sobre o William também, procure a família, procure a polícia, porque isso é imediato, né? Isso é urgente.